Big Brother, avô de Bernardo tem uma de alterne, é um assunto normalizado. Bernardo Ribeiro partilhou a sua curva da vida na gala do Big Brother deste domingo. 13 de novembro. O jovem de Évora abriu o coração e, entre vários assuntos, acabou por revelar que o avó tem uma casa de alterne. O meu avô tem uma casa de alterne lá no Alentejo. E é um assunto completamente normalizado no nosso meio. Ou seja, na nossa aldeia e na nossa família, contou. Bernardo confessou ser muito protetor dos irmãos. Sempre fui muito protetor dos meus irmãos. Acrescentou o jovem para depois fale da relação dos pais. Guardei muito para mim. Porque não queria que eles se aperceberam do que se estava a passar entre a minha mãe e o meu pai. Uma relação muito tóxica. Em todos os meus anos de vida, eu nunca jantei à mesa com o meu pai e a minha mãe em que eles estivessem uma conversa que uma família normal tem. Partilhou, garantindo que nunca houve violência física. Mais tarde, Bernardo mudou-se para Lisboa para estudar. Ao longo da conversa, confidenciou ter saído de casa para ajudar a mãe uma vez que era menos uma cabeça para alimentar em casa. Repara que a minha mãe deixava de comer ela, para nós comermos. Eu sabia que ia ir para Lisboa. Era menos uma cabeça para alimentar em casa, recordou. Já sobre a vida amorosa disse, meti na cabeça que só podia começar a namorar quando acabasse a licenciatura. Eu também nunca encontrei rapariga que me preenchesse a esse nível. Bernardo Ribeiro assumiu ainda que lhe é difícil dizer, amo-te. A minha mãe não é muito de expressar por palavras aquilo que sente. A minha mãe ama-me, mas eu se calhar nunca disse isso. Eu nunca disse que amava a minha mãe. Nunca disse que amava os meus irmãos, nunca disse que amava os meus pais, os meus avós. Para mim é uma palavra difícil, rematou. Lá e ainda. Big Brother, Joana Schreier e Diana Lopes abandonam o reality show da TV.